Pode entrar, Valdir. Com licença, Marlonis. Eu já recebi a ordem para lhe pagar. Por favor, fique à vontade. Sim, senhora. Pronto. A quantia é combinada. Se quiser, pode se sentar e conferir à vontade. Não, não, senhora. Não precisa não, hein? Eu tenho que ir embora. É, eu também acho melhor assim, Valdir. Mas antes, um conselho. Se eu fosse você, eu iria embora, mas para um lugar muito longe. Um lugar de preferência onde ninguém pudesse me encontrar. E principalmente, jamais. Jamais mesmo. E em hipótese alguma, eu ousaria sequer pensar em revelar que o Danilo não é essa pessoa pela qual ele está se fazendo passar. Você poderia se arrepender tremendamente. Sim, senhora. O seu Danilo ainda é da polícia, não é? Quer dizer, a senhora e ele, quer dizer... É... Vocês estão querendo descobrir alguma coisa sobre a morte da dona Débora, não é isso? Mas você está querendo me dizer que ainda tem alguma coisa nova a ser descoberta nessa história? Não, senhora. Não foi isso que eu quis dizer, não, senhora. Não, alguma coisa que a polícia não conseguiu apurar na época. Olha que interessante. Você teria algum palpite sobre o que poderia ser, Valdir? Não, eu não sei de nada. Você sabe que em casos como esses, que mortes não são totalmente esclarecidas... Oh, Valdir, qualquer pequena informação pode ser tão valiosa. E quando eu digo valiosa, Valdir... Eu quero dizer que ela pode ter o seu preço. E que pode ser um preço bastante compensador. Mas você nem ousaria dar um palpite sobre o quê? Ou quem pode ter causado a morte da Débora? Pode ficar tranquila, eu não sou da polícia não, eu juro. Ah, eu perguntei sobre a morte da filha do doutor Chistos, vou perguntar. Eu já disse pra senhora, eu não tenho nada a falar, dona Luiza. Se a senhora quiser saber alguma coisa sobre a morte da dona Débora... A senhora, por favor, a senhora fala com a doutora Bruna. Com a doutora Bruna, é? É, sim, senhora, porque as duas eram muito amigas e... Quer dizer, bom, a doutora Bruna, ela é advogada. E, se eu não me engano, na época foi ela que tratou esse caso sobre a morte da dona Débora. Obrigada, Valdir. Tá vendo, pelo menos agora você já me deu um nome, alguém pra procurar. Tenha boas férias e aproveite a sua recompensa. É, senhora, com licença, eu tenho que ir embora. Claro, por favor. Até logo. Até logo. Até logo. Bom, pelo menos a gente chegou a uma conclusão. Fugir não dá. Se a gente fugir, o Danilo vai virar a metralhadora giratória pra cima de todo mundo, Madalena. Ele armou tudo muito bem, ele sabe direitinho como me deixar sem ação. Ai, ai, eu não vou aguentar, maneco, conviver com o Danilo aqui todo tempo. Eu vou ter que disfarçar pro doutor Chistos pra que tenha, eu não vou conseguir. Mas é isso que ele quer, te vencer pela pressão psicológica, vai ser um inferno. Isso vai ser um inferno. A gente tem que acabar com essa agonia de uma vez. Como é que eu vou acabar? Acabar como? O Danilo tá te esperando lá no quarto pra saber sua resposta. Muito bem, a gente vai lá junto, eu vou junto com você. Você vai dizer que não aceita a corte dele, não aceita as ameaças, não aceita a pressão, não aceita nada. Vamos pegar ele de surpresa também, pô. Ai, isso não vai dar certo. Madalena, você vai pirar se você continuar assim, nessa agonia. A gente tem que dar um jeito. Vamos lá, na cara do Danilo. Você vai falar que não aceita o jogo dele, que vai casar com o Álvaro no sábado sim, e seja o que Deus quiser. Você tem razão. Eu tenho que tomar atitude, senão eu vou enlouquecer.